Chegamos no final da saga, galera. Finalmente o presente da minha filhada chegou. Presente que eu comprei dia 2 de fevereiro. Vou entregar finalmente no dia 28. Essa saga tava longa demais. Tá aqui, finalmente, o presente em mãos. Agora bora lá chamar ela e entregar o presente, né? Juju, vem cá. Senta ali. Feliz aniversário. Deu um mês atrasado. Gindinho tá mais mesmo. Esse é o personagem que eu fiz. Finalmente. Ela já leu. Ela já leu um. Agora falta ler todos. Um pode ter gosto de ler. Ai, Ginda, tô muito feliz, cara. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.